O que eu tenho dito, afirmei no meu discurso e reafirmo aqui para o senhor, é que a partir do dia seguinte da minha eleição, uma série de medidas políticas para desestabilizar o meu governo foram tomadas, infelizmente. Primeiro pediu-se a recontagem dos votos, depois pediu-se auditoria nas urnas. Nos dois casos, após um ano, verificou-se que isso não tinha nenhuma irregularidade. Na sequência, senador, antes da minha diplomação, arguiu-se no TSE e levantou-se a necessidade de auditar as minhas contas. E isso foi feito, senador, e está em processo. Não sei se o senhor se lembra, mas o TSE permitiu a minha diplomação porque não encontrou nenhuma irregularidade no meu processo. Mas essa foi uma questão sistematicamente tornada objeto da disputa política que ocorre no Brasil após a minha posse no segundo mandato. Além disso, senador, quero lembrar o senhor que também foi aberto, contra as suas contas, investigação pela Maria Tereza, juíza do TSE. Portanto, senador, não é esta questão. Dois meses após a minha eleição é pautada a questão do impeachment. É pautada não só pela pauta política da oposição de então, mas também pela pauta jornalística. Eu quero deixar claro, senador, que eu respeito o voto direto nesse país. Acho que o voto direto é uma grande conquista nossa. Sempre disse que eu prefiro o barulho das ruas, o barulho das disputas eleitorais, as divergências eleitorais e por isso eu respeito todos aqueles que concorreram comigo às eleições. Agora, não respeito, senador, a eleição indireta que é produto de um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Isso eu não posso respeitar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.